Secretário Regional Agricultura, Região Administrativa Especial, Oiku Siambenu, se hala manutenção da barragem tono e a suco cunha, su prezião Pantemacázar, onde há menos desastres da comunidade e a Tempo Udã. Secretário Regional Agricultura, Raiwa, José Eta Hatetan, Autoridade Raiwa, Tinangné, se hala manutenção da barragem tono atununé, labilhamoso inundação da comunidade de Sira e a Tempo Udã. Atenção da comunidade de Sira e a Tempo Udã. Atenção da comunidade de Sira e a Tempo Udã, se hala manutenção da barragem tono e a Tempo Udã. Atenção da comunidade de Sira e a Tempo Udã, se hala manutenção da barragem tono e a Tempo Udã. Atenção da comunidade de Sira e a Tempo Udã, se hala manutenção da barragem tono e a Tempo Udã. Atenção da comunidade de Sira e a Tempo Udã, se hala manutenção da barragem tono e a Tempo Udã. Atenção da comunidade de Sira e Tempo Udã, se hala manutenção da barragem tono e a Tempo Udã. Atenção da comunidade de Sira e Tempo Udã.